A Bet Nacional é a mais nova patrocinadora oficial do Paissandu. E agora você, torcedor bicolor, já tem a te fazer a sua aposta online. É muito fácil. Basta acessar o site betnacional.com pelo celular ou computador. E em seguida, criar uma conta com todos os seus dados, como nome, CPF e e-mail. E escolher o nome do usuário. Depois que a conta estiver criada, você clica aqui em depositar, escolhe o valor e gera o Pix. Aí é só escolher os jogos e as competições que você deseja apostar. Para quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up, exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende e conte com a gente na economia do seu tempo. A Clínica de Cardiologia Integrada, CCI, comemora a paixão do paraense pelo futebol, renovando parceria com o Paissandu. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você, aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada, CCI. Para viver mais, para viver bem. Boa noite para você que está acompanhando a Papão TV, Bet Nacional, nesta sexta-feira, último dia da semana, último trabalho em Belém antes da viagem para Florianópolis, onde o Paissandu vai visitar a equipe do Figueirense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E antes da partida da equipe Bicolor, a gente tem mais duas novidades aqui na tela da Papão TV, Bet Nacional, o volante Jaci e o meio campista Juninho, novos contratados, que vão ser apresentados oficialmente agora aqui no nosso canal no YouTube. Clube, antes de a gente dar início aqui as perguntas para os atletas, vou pedir para que os dois vistam o novo manto bicolor que vão defender ao longo dessa temporada. O Juninho, que estava na turno aluso brasileira, um dos destaques da equipe tunante, jogador paraense, e o Jaci, jogador maranhense, nasceu aqui do lado, Santa Inês, destaque da equipe do Cascavel no Campeonato Paranaense, inclusive Campeonato Paranaense, terminando na seleção da competição, entre os destaques como um dos melhores volantes. Jogadores já estão à disposição, do técnico Marquinhos Santos, e a gente vai iniciar a entrevista coletiva agora com o Jaci, daqui a pouco o Juninho volta para bater um papo com a gente, mas antes, queria desejar sucesso para você, Jaci, com essa camisa, que você consiga os seus objetivos pessoais e coletivos também aqui no Paissandu, que sem dúvida é o maior deles, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Boa noite, seja bem-vindo ao maior campeão da Amazônia. Boa noite, agradeço pelo recebimento do grupo, de todo o staff, dizer que eu estou muito feliz aqui pela recepção que teve, e vamos juntos em busca do objetivo do clube, que é o acesso à Série B. Maravilha, agora eu vou passar aqui para o Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, para fazer as suas perguntas. Seja bem-vindo, Jaci, faça sucesso com a camisa do Paissandu, nesse ano, nessa temporada, que o torcedor tanto quer esse sucesso, assim como também o acesso. Primeiro eu te pergunto, de onde vem o Jaci? É de Jacivaldo, de Jacireldo, de onde vem o Jaci? Cara, esse era o nome do meu bisavô, e minha avó queria tanto que meu pai colocasse esse nome em mim, e daí queria até que fosse o Jaci II, só que daí meu pai acabou não colocando e colocou só o Jaci, mas isso aí já é de família, é o nome do meu bisavô. Você tem 25 anos, mas já rodou um bocado, até na Eslováquia você já jogou, conta um pouco dessa história para a gente. Cara, eu tenho 25 anos, fiz minha base toda no Atlético, dos meus 15 aos meus 20, depois saí e fui para o Criciúma, onde tive uma passagem um pouco apagada, não tive tanta oportunidade de jogo, não joguei tanto. E surgiu essa proposta de eu ir para a Eslováquia, e daí eu abracei, fui. É um futebol totalmente diferente, um futebol de muita força, um futebol de muita imposição física, onde que eu consegui me adaptar um pouco, por ter essa imposição física boa. E é um futebol diferente, é um futebol muito vistoso, é um futebol de muita imposição física. Agora, você, na ficha que a gente acompanhou a sua, tem ficha que diz que você é zagueiro, e outra ficha diz que você é volante. Na verdade, você joga de zagueiro ou de volante? Cara, então, minha base inteira foi como zagueiro, e fui para o Criciúma também como zagueiro. E quando eu fui para a Eslováquia, foi onde o treinador me perguntou se eu poderia fazer essa função em um jogo, e daí nunca mais saí. Então, consegui me adaptar bem a essa função, faço as duas, não tenho prioridade nenhuma de tanto como volante como como zagueiro, mas tenho bastante tempo já que eu não jogo como zagueiro, só com o volante. Então, eu tenho essa facilidade de fazer ali o zagueiro e o volante. Você, para vir para o Paissandu, renovou com o Cascavel, você foi destaque do Cascavel, fazendo parte até da seleção da temporada regional. Me conta um pouco dessa tua história nesse ano, nesse início de temporada pelo Campeonato Paranaense. Sim. Primeiro, a gente até peça licença para o torcedor do Paissandu. Sou muito grato ao Cascavel, que me abriu as portas, e muito feliz, porque o que eles fizeram por mim foi gigantesco. Cara, ali no Cascavel, a gente conseguiu fazer uma boa campanha, a gente foi muito feliz, conseguimos chegar no tão sonhado, na tão sonhada final, como a gente tinha planejado desde o começo do ano. E de estar entre a seleção do campeonato, para mim, fiquei muito feliz, um pouco até surpreso, porque o time do Atlético, o time do Curitiba, tem muitos jogadores bons, e a gente conseguiu se destacar, e estou muito grato por ter conseguido chegar nessa final, nessa seleção do campeonato do Paranense. Você joga como primeiro, segundo, ou tanto faz. Já testou também fazer um papel de meia? Não, papel de meia não. Eu jogo mais como primeiro mesmo, um volante de contenção ali, para, como fala o pessoal antigo, o cabeça de área ali. De vez em quando apareço ali na frente, mas eu sou mais um volante de contenção mesmo. Agora, me diz uma coisa, o sotaque maranhense está onde, cara? Cara, quando eu falo que eu sou do Maranhão, todo mundo brinca, pergunta cadê o sotaque. Mas eu só nasci no Maranhão, minha família saiu muito cedo para a Goiânia, daí eu me criei lá até os meus 14, 15, e daí fui para Curitiba. Então, quando eu falo que eu sou maranhense, todo mundo brinca. Pô, Jacir, mas você não tem nenhum sotaque maranhense, cara? E aí eu conto a história e o pessoal entende. Agora, você chega no Paissandu, tinha alguma curiosidade do que era o Paissandu? E o que é que você está constatando agora, Jacir? Cara, o Paissandu, ele é muito grande, né? Então, todo lugar que você vai, você vai lá em Goiânia, em Curitiba, onde eu tenho a minha vida inteira lá, todo mundo fala, né? Do Paissandu, aquele jogo histórico na Boboneira. E uma vez a gente veio jogar aqui contra o Criciúma, eu estava aqui no Criciúma, a gente veio jogar contra o Paissandu, e eu senti essa atmosfera aqui, da torcida, dá para ver que é uma torcida muito apaixonada pelo clube, eles respiram isso aqui, né? Então, é muito bacana ver isso. Eu sei o peso que é vestir a camisa do Paissandu, porque a torcida é uma torcida de massa, uma torcida apaixonada. Então, vamos trazer a nossa torcida mais e mais para o nosso lado, para a gente poder fazer um baita campeonato. E sabemos que com a força da torcida, a gente ganha um fator a mais. Nos últimos anos, o Paissandu vem batendo na trave, Jacir. E a torcida, claro, ela fica inquieta, ela fica naquele pé todo, querendo que o Paissandu consiga o acesso. Você acha que essa ansiedade da torcida pode passar para dentro de campo e pode atrapalhar o elenco? Essa ansiedade da torcida é válida, porque o torcedor quer o melhor do clube, quer ver o time na Série B, Série A, quer ver as glórias que teve no passado. E, cara, o nosso elenco é um elenco experiente, a gente sabe da pressão da torcida, mas, pelo que eu já cheguei, já senti o grupo está bem fechado, o grupo está bem focado no objetivo do elenco, do clube, que é a Série B. E creio que, quando os resultados positivos começarem a sair, como saiu contra a Presidência, pode sair contra o Figueirense, a torcida vai começar a juntar mais e vamos todo mundo junto buscar o objetivo. E como foi para te chegar no Paissandu? Quem te procurou? Cara, o Ari, ele entrou em contato com o pessoal, junto com o meu empresário, e fizeram a proposta. Quando fizeram a proposta, eu não pensei duas vezes, por causa da, como eu disse, a grandeza que é o Paissandu, a camisa que é, e fiquei muito feliz, muito contente. Já conhece o trabalho do Marquinhos? O Marquinhos que está começando, vai assumir, de fato, e de direito o time, no jogo de segunda-feira. você já conhece o Marquinhos? O professor Marquinhos eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de televisão mesmo, assim, vendo os jogos. Dá para ver que é um cara muito estudioso, um cara muito inteligente, um cara muito... que gosta de deixar o ambiente do grupo bom. Espero poder conhecê-lo mais, creio que vou conhecê-lo mais, e espero que ele faça um grande trabalho, torce para que ele possa juntar o grupo como ele está querendo juntar, e que a gente possa fazer um grande trabalho junto. Logo no teu começo, como atleta, você sempre se preocupar em colocar bem as palavras, ou isso é natural? Você vai com o tempo, né? No começo das minhas entrevistas, sempre eu atropelava muito. Hoje em dia, eu sei que o poder da palavra tem muitas coisas, uma colocação errada, uma coisa que não posso falar, que não caia bem. Então, eu procuro dar uma analisada bem nas palavras, antes de poder falar. Que você jogue como fala, a partir de agora no Paissadu. Boa sorte. Obrigado. Obrigado ao Jacir. Juninho, meio campista paraense, nascido aqui mesmo em Belém do Pará, um dos destaques da Tunaluso, no Campeonato Paraense de 2023. Juninho, assim como eu desejei as boas-vindas para o Jacir, eu desejo para você também todo o sucesso do mundo com essa camisa, que você seja muito feliz aqui no estádio Bampará Curuzú, que no final do ano todos nós estejamos comemorando grandes conquistas aqui no clube. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Félio Bicolor. Muito obrigado. Agradeço aí pela recepção. Obrigado aí por todo o carinho da torcida, de todos aí que estão me acompanhando. Obrigado. E agora a gente segue aqui com o Dinho Menezes, que vai fazer as perguntas para o Juninho. Juninho, você apareceu para o torcedor, para o público desportivo paraense na Tunaluso Brasileira. Agora a tua base foi feita onde? Seja bem-vindo ao Paysandu. Obrigado, boa noite. Comecei a minha base na desportiva paraense, onde de lá eu consegui sair para o profissional de São Francisco, e de lá eu vim rodando o profissional e hoje estou aqui. Agora, Paysandu, o que é que você já sentiu de diferente em relação a essas outras equipes por onde você já passou no Paysandu desde quando você pisou na Curuzú? Com certeza a estrutura, né? A estrutura do Paysandu é uma estrutura de Série A, né? E a primeira coisa que eu senti foi isso. E depois também, no jogo, apesar de estar ali no banco, vi a força do Paysandu, né? E no apoio, no incentivo ali. E foi as primeiras impressões que eu tive. E essa pressão do torcedor, já te acostumou ou está se habituando a cada dia que passa? Para mim, eu levo com muita naturalidade, porque já joguei contra e vi como é difícil jogar contra eles. Então, trazendo essa torcida para o nosso lado, ao nosso favor, eu creio que a gente só tenha alcançado os objetivos e a gente conseguiu ir para a frente aí, rumo à Série C. Como foi viver a experiência de ainda não ter jogado, e o torcedor pedir por você no último jogo? Juninho, Juninho, Juninho. Qual foi o teu sentimento naquele momento? Fico muito feliz, né? Sentimento de gratidão, porque muitos torcedores acompanharam, né? O meu desempenho lá na Tuna. A campanha, que não foi das melhores, mas conseguimos fazer uma campanha boa. Eu, individualmente, consegui me destacar em vários jogos e a torcida veio acompanhando e eu fico muito feliz. E o time da Tuna não era aquele time de tanta qualidade e você conseguiu se destacar. Você acha que numa equipe mais rica, tecnicamente, você vai aparecer mais ainda? Com certeza, com certeza. Não só a equipe, como os campos também, né? Aqui temos a Curuzu, temos o Mangueirão para jogar, então isso facilita o meu estilo de jogo, né? E, com certeza, com esses grandes atletas que eu encontrei aí. Quem é que vem te passando, quem vem te orientando desse elenco que te recebeu aqui no País Sandor? Ah, foram os que se aproximaram mais de mim, o Filemon, né? O zagueiro, o Vinícius Leite, vem conversando comigo bastante também. São pessoas que confiam em mim, que acreditam em mim, que tive mais a proximidade, assim, posso dizer, e que vem conversando comigo, me dando várias orientações. Você é jovem, está com quantos anos, de que bairro você é? Eu sou do bairro da Sacramento, tenho 24 anos. Aí já começou com o Marquinhos, chegou a conversar com o Márcio, agora o Marquinhos, o que é que já te passaram do Marquinhos e o que você falou de você para o próprio técnico do País Sandor, o Marquinhos? Ah, eu tive pouco tempo de conversa, conversamos mais com o grupo, né? E ele passou os objetivos dele para a gente, para o grupo, para mim também. E acredito que a gente está no mesmo foco, no mesmo objetivo. E acredito que a gente tem um grande objetivo aí a ser alcançado e a gente tem tudo para chegar lá. Pelo fato de você ter 21 anos, você acha que o que você esperava chegou mais rápido do que você pretendia que chegasse ou chegou no tempo esperado mesmo, naquele tempo que você calculou? Na verdade, eu tenho 24 anos, né? E acho que chegou no momento certo, né? Aquilo que eu acredito, tudo é no tempo de Deus, Ele sabe o momento certo. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, a torcida, né? E eu acredito que é tudo no tempo de Deus, porque no ano que a gente subiu com a Amazônia, também tive uma procura, né? do Paysandu, mas não foi para frente, então, no ano seguinte, houve novamente, e hoje eu estou aqui, então acredito que tudo é no tempo de Deus. Pelo tamanho que tem o Paysandu, pela cobrança que tem o Paysandu, pelas competições que o Paysandu disputa, o que é que pode ser difícil para ti, Juninho, ir no Paysandu? Cara, eu acho que não tem muita dificuldade. Acredito que com o trabalho, com a minha dedicação, só vai depender de mim, eu alcançar os objetivos do clube, eu buscar o meu espaço, com esses grandes atletas aí que eu estou aprendendo diariamente. Você só joga de meia ou pode ser utilizado em outra parte do gramado? Bom, eu prefiro jogar de meia, centralizado, mas também se o professor optar me usar pelos lados, eu também atuo. Boa sorte, que você faça sucesso com a camisa do Paysandu. Obrigado. Obrigado, Dinho, obrigado também, Juninho. E a você, fiel torcedor bicolor, que acompanhou mais uma entrevista, mais duas entrevistas coletivas ao vivo aqui, na Papão TV Bete Nacional. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e acompanhe todo o nosso conteúdo para a Papão TV Bete Nacional, sempre onde o Paysandu estiver. A Bete Nacional é a mais nova patrocinadora oficial do Paysandu. E agora você, torcedor bicolor, já tem a gente fazer a sua aposta online. É muito fácil. Basta acessar o site betenacional.com pelo celular ou computador e, em seguida, criar uma conta com todos os seus dados, como nome, CPF e e-mail e escolher o nome do usuário. Depois que a conta estiver criada, você clica aqui em Depositar, escolhe o valor e gera o Pix. Aí, é só escolher os jogos e as competições que você deseja apostar. Para quem valoriza a medicina preventiva e quer um atendimento personalizado, criamos o serviço de check-up, exames laboratoriais de imagem e avaliações com médicos especialistas que levam em conta a história de cada paciente. Estrutura e comodidade na investigação da sua saúde com a segurança do Amaral Costa. O check-up também conta com as modalidades executiva e empresarial. Agende e conte com a gente na economia do seu tempo. 1, 2, 3, 4 A Clínica de Cardiologia Integrada CCI comemora a paixão do paraense pelo futebol renovando parceria com o Paysandú. Somos responsáveis por cuidar dos exames cardiológicos de todo o elenco da base bicolor. Com uma equipe bem entrosada, a CCI possui especialistas renomados que entregam excelência em cardiologia e outras áreas médicas com uma visão integrada de saúde e muita qualidade. Na CCI, você encontra atendimento humanizado, conforto e bem-estar para quem busca longevidade e qualidade de vida dentro e fora dos campos. E você, aguenta fortes emoções sem surpresas? Clínica de Cardiologia Integrada CCI Para viver mais, para viver bem. Clínica de Cardiologia Integrada CCI Para viver mais, até poder viver bem. Clínica de Cardiologia Academia